Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A CIDADE NOVA, FANÇÃO BASSOBAT, O CIDADE NOVA, FANÇÃO BASSOBAT, e ação do governo da Afganistão. E aí E também, o povo de a OKA, o Brasil é um projeto de . 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 o que é o que é o que é o que é o que é? . 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 E aí, o que você não vai fazer, não vai fazer, mas não vamos ter em termos de uma área de uma área de uma área de um dos municípios, mas para ter controle dos inimigos e terro-rezes, para que nós vamos fazer uma área de uma área de uma área de uma área de um momento. O que é o que é o que é o que é? O que é isso? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E o que ele vai fazer o que ele vai fazer isso, ele vai fazer isso. E aí 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 E aí